Música Comentário de hoje, eu quero tratar sobre a questão das diárias. E quero tratar sobre a questão das diárias porque até agora, em todos os depoimentos dos vereadores, eu não encontrei resposta para algumas perguntas. Vamos a elas. O orçamento de 2016 prevê para a Câmara de Vereadores 91 mil reais de diárias. Foram gastos, até o momento, 55 mil reais. Então, está dentro do orçamento da Câmara. Fui atrás de informações junto ao Tribunal de Contas do Estado, junto aos órgãos fiscalizadores, não há irregularidades nas diárias. Ponto. Vamos à questão ética agora. Se não existe legalmente as diárias estão dentro da lei, vamos agora buscar então a questão ética. São 14 funcionários na Câmara de Vereadores e 9 vereadores. Essas diárias foram 21 mil reais para os funcionários fazerem cursos de qualificação e 34 mil utilizada pelos vereadores. Tudo tranquilo. Documento da Câmara de Vereadores encaminhado para o Tribunal de Contas do Estado. Tem que prestar conta sobre isso, né? Fomos aos vereadores, então. O vereador Leonardo, do início do ano até o momento, pegou 904 reais em diárias, para ir num curso do IGAM, que é o instituto que faz aperfeiçoamento, presta serviços para a Câmara de Vereadores, fazendo cursos de qualificação. Segundo, Evânia, 7 mil e 700 reais foram para curso na UVERGS, União dos Vereadores, cursos de qualificação, audiências na Assembleia Legislativa, audiência na Corsã para tratar sobre a questão do esgoto e duas visitas ao Tribunal de Contas do Estado. Vereador Didio, 9 mil e 401 reais em diárias. Foram para cursos no IGAM, de aperfeiçoamento parlamentar, audiências públicas na Assembleia e um treinamento no ILEGES, Instituto Legislativo. Treinamento dos vereadores, mudanças de leis, enfim. Vereadora Fernanda. Vereadora Fernanda tem uma diária. Foi tirada, gastou um milhão, opa, desculpa, gastou mil reais, 265 com 60. Foi para uma atividade, um jantar show de 10 anos do ILEGES, Instituto Legislativo, show com o guri de uruguaiano. Essa foi a única diária que a vereadora Fernanda pegou. Vereadora Irã pegou 8 mil reais de diárias para ir no Corete, numa reunião do Corete, na Assembleia Legislativa para tratar sobre a questão da segurança, num encontro de vereadores promovido pela UVERGES, e o jantar de 10 anos do ILEGES com o show do guri de uruguaiana. Doze vereadores seriam isso, os que chegaram diárias. Tu tem dos assessores também, o assessor da bancada do PP, que também foi no show, no jantar show de aniversário de 10 anos do ILEGES. Tu tem os assessores que foram a cursos de formação também, no IGAM, enfim. Tudo de acordo com dados apresentados pela Câmara de Vereadores. São dados oficiais, os documentos estão aqui, e podem ser acessados por qualquer população, qualquer um da população. A Câmara de Vereadores, em 2013, devolveu, era o mandato do vereador Irã, devolveu 300 mil. A Câmara de Vereadores, ainda na presidência do Irã, devolveu para a Prefeitura 220 mil, 229 mil no ano de 2014. Isso são sobras, o que sobra do orçamento que a Câmara não gasta. E, em 2015, já sob a presidência da vereadora Evânia, foi devolvido 178 mil reais para a Prefeitura, que não foram usados, que sobrou economia da Câmara de Vereadores. E a previsão é que esse ano, de 2016, segundo a assessoria financeira da Câmara de Vereadores, sejam devolvidos 300 mil. O que nós precisamos aqui refletir, e a população precisa refletir, é se essas diárias para ir para cursos é necessária para os funcionários e para os vereadores de se aperfeiçoar. Se nós queremos parlamentares e funcionários prestando um serviço de qualidade, ou se nós queremos economizar mais ainda do que é economizado, porque estão se devolvendo dinheiro, essa é a pergunta que tem que se fazer. Mas eu queria fazer uma reflexão também, para nós concluirmos. Qual é a pauta que interessa mesmo a população? Para mim, essa questão das diárias é um factoide político, porque não tem apontamento do TSE, está tudo legalizado, e até agora é para cursos, para formação, e para atividades, a não ser, talvez, pouco questionável, um jantar, uma festa, um show. Bom, isso talvez seja o único questionamento que eu percebi nessas solicitações de diárias. Mas nós precisamos, não dá, eu acho que, ficar preso nesse debate das diárias. Não é esse o centro. Nós precisamos, e eu acho que interessa mais a população da Vila dos Pescadores, discutir quais são as propostas para a construção do moles da Vila dos Pescadores. Faz 20 anos que tem candidatos, tem vereadores, que vão lá na Vila dos Pescadores falar sobre os moles, e o que acontece? Nada foi feito. Nós precisamos ter uma pauta que trate sobre a questão dos alagamentos no Arroio Teixeira, porque não adianta o político, o vereador, se arregaçar as calças e entrar dentro do alagamento para ajudar as pessoas, porque fica quatro anos sem fazer um projeto de lei para resolver o problema do Arroio Teixeira, dos alagamentos no Arroio Teixeira. A mesma situação na Ilhota, na Vila Nova, e para concluir, na esquina Nova Tapes também, porque as chuvas acabam causando erosão e as ruas ficam intransitáveis. Essa é a pauta. Essa deve ser a pauta que nós temos que debater enquanto sociedade. fica a GIG.